O Campo Grande já é considerado pelo Ministério do Turismo como um dos destinos indutores do turismo no Mato Grosso do Sul, juntamente com Bonita e Corumbá. E nós agora, com o lançamento do plano, nós queremos definitivamente colocar Campo Grande no cenário nacional como um grande centro de realização de eventos e negócios. Nós temos certeza que com isso a gente vai ajudar muito o Mato Grosso do Sul a alavancar cada vez mais o fluxo de pessoas para cá. Porque a pessoa pode vir, participar do evento em Campo Grande e usufruir das belezas naturais do nosso estado. O plano diretor é fundamental para dar o direcionamento, o caminho que vocês têm que perseguir para alcançarem os resultados que desejam. E ele é lançado num momento muito importante porque ele está alinhado, ele conversa com o novo direcionamento estratégico do SEBRAE para os destinos turísticos brasileiros, que é trabalhar com destinos turísticos inteligentes. O maior beneficiário disso tudo são os pequenos negócios. Evidenciar cada vez mais quais são os principais produtos turísticos aqui de Campo Grande, quais são os segmentos âncora, que a gente chama, negócios e eventos, aliados com natureza, gastronomia. E colocar isso na prateleira hoje das agências e operadoras. Ou seja, uma promoção bem focada, alinhada com a estratégia estadual, sempre é muito importante. A gente está muito junto, junto da Secretaria de Turismo e de Cultura. Ou seja, posicionar cada vez melhor, inovar a oferta turística, isso é importante também. E diversificar ela, para que o turista não só passe por Campo Grande, vá a Bonito e vá ao Pantanal, para que ele possa ficar aqui e aproveitar todas as belezas da nossa cidade morena. Nós acreditamos que a nossa capital volta a estar no cenário nacional de turismo e de eventos. O que impacta desde os restaurantes, hotéis, enfim. Nós acreditamos que nessa cadeia existem mais de 53 segmentos da economia que são beneficiados. E como em Mato Grosso do Sul nós temos mais de 90% das empresas são micro e pequenos negócios, muitos serão impactados positivamente. E nós sabemos que em qualquer ramo de atividade, e aqui o turismo não é diferente, esse planejamento, essa estruturação, esse envolvimento com a sociedade é super importante para que realmente todos possam ser engajados, envolvidos e tenham realmente a participação efetiva. Uma cidade que completa 118 anos e como capital 40, ainda não ter um plano de turismo, é algo que a gente ficava questionando. Imediatamente a secretária Nilde Brun, com a sua equipe, após 40 reuniões, idealizamos um plano que com certeza absoluta, nos próximos 10 anos gerará emprego, desenvolvimento e aquecimento no setor da economia da nossa cidade.